Para a estreia da Rafa Rocha contra o Inter Nacional, curiosamente você, o Matheus, costumam se dar bem contra esse adversário do Paraná. É, né, com certeza, é um formato que o time é recidido, né, nós estamos ganhando forte e se preparando muito bem para essa estreia contra o Inter. Eu espero que as coisas possam acontecer aí, para o pessoal ir, né, não somente para o Matheus, mas para todo o grupo, que possa se definir as coisas dentro de campo, que todo mundo possa se desenvolver melhor no futebol e, consequentemente, conseguir esses três pontos para o São Luís. Esse esquema que o técnico Beto Almeida colocou ali no centro de meio campo, com três volantes e um jogador na armação das jogadas, você prefere atuar assim ou prefere aquele esquema tradicional com dois volantes e dois meios? Eu já tive duas maneiras, né, lá no Caxias, quando a gente teve a oportunidade de chegar até a final, a gente estava jogando com três volantes e um meio, e também tive a oportunidade de jogar com dois volantes e dois meios. É, acredito que não vai ter problema nenhum, acho que todos os jogadores estão acostumados com todas as táticas aí dos treinadores, né, Acredito que essa já está melhor agora para o início, né, que o professor colocou, então acredito que está dando certo e vai continuar dando certo aí no decorrer do treinador. E o seu entendimento de São Luís está pronto para estrear o treinador? Com certeza, né, também é só dar uma olhada nos resultados, eles são amistosos, a gente vem com bons resultados, vem treinando forte também, né, e como eu falei, é... Eu acredito que foi tudo bem planejado, tudo bem feito aí durante toda a festa com a área, o grupo está bem, está fechado, está tocado, e sabe do que que é, a gente vai tentar sempre dar o máximo de jogos para que a gente possa chegar o mais distante possível aí no campeonato, e acredito sim que sábado a gente vai estar 100%. Na segunda-feira, o Internacional Sobre Restreios teve uma decisão contra a equipe do Pelotas. Devido a essa decisão, você acredita que eles possam chegar um pouco mais desgastados que são mesmo esse primeiro confronto? Não acredito porque teve aí quase uma semana, né, para recuperar, acredito sim que eles vão vir um pouco mais mortidos por ser perdidos, né, e vão vir com um espírito diferente. E, então, é bom ter cuidado nisso, né, ter atenção do início ao fim da partida, mas eu acredito que a gente está focado para isso, que vamos ter atenção do início ao fim da partida, e se Deus quiser se levantar com as respostas. O técnico Beto Almeida assistiu a essa partida aí no Internacional, o primeiro adversário do São Luís no campeonato gaúcho. O que que ele passou para o grupo de jogadores em relação a esse adversário? Ele passou os pontos fracos, os pontos fortes, né, ele nos mostrou que a gente pode usar bastante o meio campo, que a gente vai ter bastante espaço, então vamos tentar fazer o que ele pede para as coisas facilitarem dentro de campo, e vamos tentar colocar também tudo que ele nos ensinou e a gente treinou durante toda a pré-temporada, que as coisas vão acontecer. E como se faz, como se trabalha em ansiedade antes de uma estreia no campeonato gaúcho, quanto ao atual campeão do estado, é o choque de campeões, né, o campeão do interior e o campeão do estado. Pois é, esse lance de ansiedade é um pouco delicado de falar, talvez seja um pouco pessoal, né, cada um sabe lidar com o seu emocional, mas acredito que só vai terminar a ansiedade quando começar a partida. Antes de começar ainda vai ter um pouco daquela ansiedade, mas no momento que a bola rolar, isso termina, e vamos focar no máximo aí para conseguir sempre o resultado positivo. Você está acompanhando as contratações das outras equipes e se sim para o time que chega com boas condições de fazer uma boa campanha no seu ponto de vista? Eu não tenho acompanhado muito, né, não sei quais são as contratações dos times, mas como eu pude acompanhar os últimos dois anos aí de grau-pichão, eu sei que todas as equipes aí do interior, né, se estruturam muito bem para participar do grau-pichão. Não vai ter jogo fácil, né, a gente está ciente disso. A gente sempre tem muita atenção em todos os jogos, independente se a gente for jogar dentro de casa, fora de casa, contra uma equipe que esteja embaixo da tabela, a gente vai precisar ter muita atenção e foco. E o mestre, eu não tenho acompanhado não, não sei como é que está se estruturando dos adversários, mas como eu falei, eu tenho que ter cuidado com isso. Bom, o São Luís fez dois amistosos contra o Passo Fundo e um contra o Cruzeiro, o que você pode falar desses dois aqui? Muito bom, né, o Cruzeirinho a gente não conseguiu vencer, eles conseguem trabalhar bem a bola, eu passo tendo, não tinha muito aguerrido, né, era difícil jogar na casa deles, aqui a gente teve o sucesso de poder ganhar, só que no segundo tempo eles cresceram e conseguiram quase empatar a partida, e como eu falei, é sempre difícil, precisa ter atenção em todos os momentos do jogo, e como se dois times aí possam incomodar aí, a gente vai ter que ter atenção com eles, como todos os outros também. Para finalizarmos o Paraná, são mais de quarenta dias de pré-temporada, qual foi o segredo dos trabalhos? Porque o São Luís chega quase aí para a estreia do campeonato gaúcho sem nenhuma lesão necessária. É muita determinação e foco no trabalho, né, o trabalho foi bem feito, foi bem colocado pela comissão, pelo Jurandir, na parte física, o professor Beto também, eles sempre mesclando aí com o trabalho físico, com o trabalho tático, com o trabalho técnico, quando eles souberam lidar bem com isso, né, acredito que foi bem feito na nossa pré-temporada, e o grupo está confiante, os jogadores estão se sentindo muito bem, e também isso deve à comissão aí pela não ter acontecido lesões aí no grupo, né, e eu acredito que o tio está bem aí, está bem fechado, está bem preparado para fazer um grande conchão.